O Ministro da Saúde declarou o Hospital Estrangeiro que o paciente tem que recuperar o paciente. O paciente tem que recuperar o tratamento do Hospital Estrangeiro em Indonésia, Malásia e Singapura. O paciente não se recupera totalmente. Ligado ao problema, o Ministro da Saúde, Elia Duzrez Amaral, clarifica que o paciente está no hospital estrangeiro em Indonésia, no condição de saúde diácona, no controle controle do Hospital Railarandeit, no paciente tem que recuperar o paciente. O paciente está no hospital em Indonésia, mas não se recupera. O paciente está no hospital em Indonésia e não se recupera. O paciente está no hospital em Indonésia e não se recupera. soundtrato do hospital sanitário completamente não se recupera. O paciente está no hospital em Indonésia e não se recupera. O paciente não se recupera. O paciente está sendo acertada. O paciente está dormindo então o paciente está dano na trabalho tratamento. O paciente está preparando. Salam horário. Temor. Meio apoio de medicamentos na BEMAC, a doutora se não tem catar, então você tem catar. Se condição terminada, significa que tem horas de tona. Lá significa? Lá, não é? Também há informação. Também há uma mágica, há muita condição com a BEMAC, então, a doutora se está até catar, então, o tratamento na BEMAC é o que a gente tem. Se não precisa da tua fila. É, normalmente, Normalmente, os pacientes são mais raros e recebem o medicamento, fulano adiantamento. Vê os balmos, fulano adiantamento, o hospital é admitido para o hospital Raleu. Conabá, devido ao hospital estrangeiro, governante afirma que o governo se lheu na milhão de rua, não sei o que há verificação. Estamos lá. Pusse em 2021, paciente, em 2022, mas em 2023 e não mais em 2024. Pusse em 2021, também em 2023. Depois vamos informar. Se a verificação de dados, o relatório precisa de faturas. Se a fatura é o relatório, então precisa de verificação de dados, então não é, o pagamento é mais. Temos dados pacientes em hospital estrangeiro em Tujarruca, fila do Timor-Leste, a mutuco, não é em Senulure, sem rito. Antes de que o hospital estrangeiro não se acorde ao governo Timor-Leste, ameaça em Tujarruca, fila do Timor-Leste, tamo governo se dá auxilio divida-se mutuco milhão rua nulo. Agustino da Costa, Romano Neves, Jemen.